Tchau, 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 tchau! Começando mais uma Diretas do Benja. Olha, primeiro tempo, Corinthians e Santos. O Corinthians poderia ter ganho de 3 ou 4 a 0 tranquilamente. E assim foi semana passada Santos e Inter. Quando o Inter, no final do primeiro tempo, já ganhava de 4 a 0. A diferença é que ontem o Santos tinha o João Paulo no gol e na semana passada tinha o Vladimir. Na volta para o segundo tempo, com menos de um minuto, o Santos já deu dois chutes a gol, coisa que não tinha feito o primeiro tempo inteiro. E aí, num lance estranho, confuso dentro da área do Santos, o Yuri Alberto deu uma furada incrível na cara do gol e aí o Jean-Luc Azaguerre do Santos fez um gol contra, assim, bizarro. O que que parecia que ia acontecer no jogo? Que o Corinthians iria golear o Santos. O Santos estava evacuado, mal conseguia passar do meio de campo, dando chutão apenas. Mas a postura do Corinthians foi aquela postura de sempre. Fez um a zero e sentou no resultado. Parou de jogar bola. Mano Menezes foi mexendo no time, fez as cinco substituições e simplesmente o Corinthians abdicou do jogo. Daí, aos 52 minutos, o Soteldo, na grande área, divide com o Bruno Mendes, o Daronco não dá o pênalti, é chamado, vai no VAR, olha, e olhando no VAR, o Daronco teve a coragem de dar aquele pênalti. Porque todo mundo vê que o Soteldo que pisa no pé do Bruno Mendes. Então, são coisas distintas. A postura do time do Corinthians, depois do gol, do um a zero, foi horrível? Foi. O Corinthians jogando dentro de casa, dominando o jogo, não pode parar de jogar com um a zero. Agora, o Daronco ter a coragem de marcar esse pênalti, porque não precisa ter coragem, precisa ter muita coragem. É outra situação. Mas o que acontece com a arbitragem brasileira, realmente, eu até gostaria de poder falar mais coisas, mas não posso. Mas, é uma vergonha o que acontece na arbitragem brasileira. E não é papo, não é chororô, não é desculpa. A postura do Corinthians foi péssima depois do primeiro gol. Isso é fato. Mas, dar um pênalti daquele é brincadeira, né, Daronco? Amanhã, tem mais Diretas do Benja.